Quer dizer que agora você vai ter que fazer a sua apresentação do TCC online? Bom, a apresentação do TCC é sempre motivo de nervosismo e apreensão. As mãos soam, a gente gagueja, dá branco no que a gente vai falar, os avaliadores ficam olhando pra nossa cara e a gente não sabe muito bem o que dizer. Isso até agora, porque neste vídeo eu vou demonstrar passo a passo todos os cuidados que você deve ter para fazer uma excelente apresentação de TCC online. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Já são quase 100 vídeos explicando passo a passo como fazer um TCC e esse é o meu quarto vídeo explicando sobre apresentação de TCC. No primeiro vídeo sobre apresentação de TCC eu expliquei o que deve ter na sua apresentação. Claro que naquele momento eu nunca imaginei que a sua apresentação de TCC seria online. No segundo vídeo eu apresento de uma forma bem descontraída como você deve se portar e apresentar o seu TCC. No terceiro vídeo eu explico como fazer os slides para o seu TCC. Bom, e agora eu vou falar sobre os cuidados e o planejamento que você precisa ter para fazer a sua apresentação do TCC online. Eu vou deixar nas descrições do vídeo e na tela final o link pra você assistir todos os vídeos e compartilhar com seus amigos para que eles também possam fazer uma excelente apresentação de TCC. Existem diferenças e semelhanças entre apresentar o TCC online e apresentar o TCC presencial. Uma das semelhanças é justamente a questão do nervosismo. Mas uma das grandes diferenças é que você vai apresentar o seu TCC em casa, no conforto do seu lar. E isso já traz uma grande diferença. Com certeza, aquele frio de ter que encarar a banca e a plateia de frente já não vai existir. Uma vez que você vai literalmente conversar com uma câmera. Claro, o nervosismo sempre vai existir. Eu mesmo, por exemplo, toda vez que vou apresentar uma palestra online ou presencial, eu sinto esse frio na barriga. E posso ser sincero? Isso é fantástico. Porque na hora da apresentação, a gente respira fundo, controla a adrenalina e vai lá e dá um show. Mas chega de papo e vamos ao que interessa. Antes da apresentação em si, você precisa se planejar. Tem alguns pontos importantes que eu gostaria que você anotasse para poder conferir no dia da sua apresentação. 1. Sua internet como está? Você vai apresentar pelo celular ou pelo computador? Se for pelo notebook, procure ligar ele no cabo de rede para ter uma internet melhor. Se for pelo celular, escolha um lugar que fica próximo do wi-fi para ter uma captura melhor de sinal. Uma dica extra. Uma hora mais ou menos antes da apresentação, desligue o seu roteador da tomada e ligue novamente. Isso ajuda a melhorar o sinal. 2. Organize o espaço em que vai apresentar. Como estamos em casa, o ambiente é bem diferente da faculdade. Procure um lugar que tenha uma boa iluminação, mas também não precise estourar sua iluminação com vários refletores. Ah, e tem uma outra coisa muito importante. Procure não ficar de costas com uma janela, principalmente se for durante o dia. Por causa da iluminação do sol que entra, e aí você vai aparecer no escuro. Uma fonte de luz natural é importante, mas fique contra ela para que ela ilumine o seu rosto. 3. Ainda sobre o espaço em que você vai apresentar, procure um lugar que seja neutro. Você não vai apresentar o seu TCC na frente de uma churrasqueira, e muito menos deitado no sofá, certo? Uma parede branca, algum lugar que não tenha movimentação de pessoas atrás de você, enfim, algum ambiente que seja agradável tanto para você que está apresentando o seu TCC, como para quem está assistindo. Se eu puder lhe dar uma sugestão em relação à câmera na apresentação do seu TCC, procure focar bem no seu rosto, mas não precisa ficar com a cara enfiada na câmera, mas também não deixe ela muito longe. Procure ficar no centro, de forma com que dê para lhe ver tranquilamente durante a apresentação do seu TCC. Se você for utilizar a webcam do seu notebook, tente deixar ela bem centralizada. Se for utilizar uma webcam plugada no computador, deixe ela fixa na sua frente. Agora, se for utilizar o celular, apoie o celular em alguma coisa para que ele fique preso. Não faça a apresentação do seu TCC segurando o celular com as mãos. As mãos tremem, e a visão de quem está do outro lado não é nem um pouco confortável. Também não peça para ninguém ficar segurando o celular, já que as mãos dessa pessoa também tremem. Quando eu comecei a gravar vídeos, eu deixava o celular fixo utilizando os próprios livros. Eu empilhava os livros e fazia tipo de um L para manter o celular fixo e colocava um elástico prendendo ele. Não deixa de ser uma boa estratégia. Outra coisa fundamental para sua apresentação de TCC online é o som. Ainda que seu notebook ou seu celular tenha um microfone embutido, não utilize ele. Eu vou lhe mostrar isso na prática. Esse áudio é produzido pelo microfone que está aqui. Agora, só para que você tenha uma ideia, este outro áudio é o áudio da câmera. Eu estou gravando este vídeo com o celular e você está me ouvindo, o áudio que você está ouvindo é a captura do áudio pelo celular. Ele não pega só a minha voz, ele pega a voz e a maioria dos áudios externos. E o que você pode fazer? Não precisa comprar um microfone. Você pode utilizar o próprio fone de ouvido que veio junto com o seu celular. Aliás, pode utilizar o mesmo fone de ouvido plugado no computador. E aí você vai poder escutar com clareza o que os membros da banca vão falar na sua banca e eles também vão poder te ouvir tranquilamente. Bom, por fim, sobre essa questão da organização do espaço para a apresentação do seu TCC, lembre-se de deixar água disponível para beber. Durante a apresentação, quando a gente fala muito, a garganta seca e precisamos tomar um copo de água para hidratar a garganta. Uma das vantagens de apresentar o TCC online é que todo o seu espaço está à sua disposição. Você pode imprimir o roteiro que vai falar e utilizar ele. Sinceramente, eu não recomendo utilizar um prompter e ficar lendo. Como assim? Você pode fazer um roteiro, imprimir e colocar atrás da câmera e ler. Mas tem um problema. Para isso, você precisa treinar o suficiente para não parecer que está lendo. um roteiro. Se não, vai parecer que você está lendo um roteiro e está sendo artificial na sua apresentação e ninguém quer isso. Certo? Se não, vai parecer que você está lendo um roteiro e está sendo artificial na sua apresentação e ninguém quer isso. Certo? Observe essas três frases. Ainda que não esteja mil por cento perfeito, mas isso é fruto de anos de treino e estudos sobre apresentação diante das câmeras. Você, sinceramente, não precisa disso para sua apresentação de TCC. Seja tranquilo e espontâneo. Apresente o que você pesquisou, o que você leu e o que você entende. Ora, o maior especialista no assunto que você está apresentando é você. Então, não tem o porquê se encher de cola. Você só vai ficar perdido com um monte de informação na sua mente, um monte de informação na sua frente e vai acabar se perdendo. Portanto, eu não recomendo fazer essas colas. Bom, vamos para a apresentação? No primeiro vídeo, eu apresento várias orientações para a apresentação do seu TCC. No segundo vídeo, eu apresento um passo a passo de como organizar o tempo de cada item do seu TCC para apresentar para a banca. E no terceiro vídeo, eu apresento as questões técnicas para você montar, passo a passo, os slides do seu TCC. Mas, de forma bem resumida, você precisa explicar o seu tema. O que lhe motivou para fazer essa pesquisa? Qual é o problema que você está analisando? Como que você fez a pesquisa? Quais foram os principais teóricos que ajudaram na sua pesquisa? Quais foram os resultados que você levantou? E qual foi a sua principal conclusão? Essa forma de apresentação do TCC é basicamente padrão. Tanto com um TCC de graduação, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. O que vai diferenciar mesmo é o tempo que você tem para apresentar. Geralmente, numa apresentação de TCC de graduação ou especialização, a gente tem entre 15 e 20 minutos. Já numa dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, pode levar de 30 minutos a 1 hora. Depende das normas da sua instituição. Por isso que é importante pensar na quantidade de slides que você vai apresentar. Pense, pela quantidade de informações inserida nos slides, quanto tempo que você demoraria para explicá-los? Vou demonstrar um exemplo. Neste slide, eu tenho três informações que eu levaria aproximadamente uns dois minutos para explicar. Já neste slide, eu consigo ficar uns 5 ou 15 minutos tranquilamente explicando sobre ele. Percebe? Quem vai definir a quantidade de slides e de informações é você, diante do que você quer apresentar. Olha, eu vou ser muito sincero. Quanto tempo você demorou para fazer o seu trabalho? Quantos livros e artigos você leu? Você aplicou métodos, analisou textos, levantou dados, interpretou, escreveu. Eu repito com toda convicção, você é o maior especialista neste assunto. Eu confio em você e você vai fazer uma ótima apresentação de TCC. Eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado a organizar a apresentação do seu TCC online. Não se esqueça do seu like, porque isso é muito importante para eu saber se estou ajudando ou não. Agora eu gostaria de saber de você. Como está a sua organização para a apresentação do TCC online? Fez o checklist das informações? Não? Então anota aí para não esquecer. Verificar a internet. Não se esqueça de reiniciar o modem uma hora antes. Organizar o espaço da apresentação. Prestar atenção no cenário. Regular a câmera. Testar o áudio. Deixar a água disponível. Fazer os slides corretamente. Eu gostaria que você deixasse nos comentários qual é o tema do seu TCC e como está a sua organização para a apresentação. E, é claro, depois da sua apresentação, vem aqui, diga como foi. Eu quero saber tudo de como foi a apresentação do seu TCC. Antes de encerrar, eu vou lhe pedir dois favores. Primeiro, não se esqueça do seu like. É através da quantidade de likes que eu sei se estou ajudando as pessoas ou não. O segundo, compartilhe com seus amigos este vídeo. Ajude também os seus colegas da faculdade. Compartilhe no Facebook, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no LinkedIn, enfim. Me ajude a ajudar mais pessoas com seus trabalhos acadêmicos. Eu sugiro muito que você assista a esses três vídeos sobre a apresentação de TCC. Sem dúvida, vai ajudar muito, assim como tem ajudado as mais de 130 mil pessoas que assinaram o canal. Fica aqui o meu muito obrigado pelo carinho e o reconhecimento. Um forte abraço e até o próximo.